Olá pessoal do canal, bem-vindos ao canal Panela da Gi! Fica aí que hoje a aula é de bolo de pote de limão. Vai, vou dar a vinheta e depois vamos lá, um passo a passo. Vamos começar então a assar a massa. O link dessa massa tá na descrição do vídeo, porque é uma massa que já gravei. Apenas você vai adicionar uma gelatina de limão quando estiver batendo no liquidificador. Pra ficar dessa forma aqui ó, verdinho e com sabor de limão. Então, muito lindo esse bolo, fica maravilhoso, tá gente? E agora vamos então pro creme. Esse creme vocês juntem num bolo leite condensado e suco de limão, tá? Então, o suco de limão você vai adicionando aos poucos, até que vire a consistência da forma que vocês vão ver agora ali na frente. Uma forma mais cremosa. E aproveite também e deixe raspas de limão reservado pra jogar em cima do bolinho quando ele estiver pronto. A montagem nada mais é do que massinha. Eu peguei a massa do bolo e esfarelei. Então, massa, creme, massa de novo e finaliza com creme. E as raspas de limão, tá? Vai ficar da forma que vocês estão vendo aqui. É um bolo muito saboroso. Vende muito bem esse pote de 250 gramas. Aqui em São Paulo eu vendi por 7 reais, mas você pode vender até por mais. Me deixe nos comentários o que acharam. Deixe seu like. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho, marque a opção todas. E até o próximo vídeo da Gi. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!